O que que é épico? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, épico é pra Maldivas? Igual você foi? Épico é ter o jato? Igual você tem. Épico é uma Lamborghini? É porque épico é faturar mais 100 milhões de reais todo ano? Não. Épico é um feito heróico. E o feito heróico depende de onde a pessoa está e na circunstância que ela está. Então se eu pego, por exemplo, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, uma pessoa que teve tudo, e essa pessoa simplesmente vive exatamente do jeito que ela sempre viveu ali e não desenvolveu nenhum tipo de virtude pra alcançar níveis maiores, o quanto heróico foi a vida daquela pessoa? Diferente de um cara que talvez nasceu numa favela e esse cara se transformou no que a gente conhece como uma classe média. O quão heróico foi a jornada desse cara? Ou seja, qual é o spread? De onde ele saiu e onde ele chegou? Pra mim tem a ver com isso. Tem a ver com o quão heróico é o feito que essa pessoa conseguiu fazer. Então épico é aquilo que se destaca, é aquilo que é diferente. É aquilo que está indo além do que as pessoas são capazes de fazer. Só quando a gente pensa no que é isso hoje em dia, cara, é fazer o básico. Então, por exemplo, o que é... Vamos pensar... Muito bom isso, hein, cara. Não, porque o básico... O heróico é fazer o básico. Exato, porque as pessoas... O que acontece? As pessoas hoje têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar 8, 10 horas por dia. Isso já é um tema. Difícil trabalhar 8, 10 horas por dia. É um tema. A pessoa não quer casar. Casar é um feito heróico hoje em dia. A pessoa não quer casar. As pessoas estão casando cada vez menos. E quando casa, não quer ter o quê? Filho. 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 Não quer ter filho. Então ter filho é um ato heróico. Abrir empresa é um ato heróico. Então criar esses elementos todos, que aí exige virtude, a gente pode entrar nesse asseário depois, que exige virtude, vai fazer com que a pessoa construa o que é completamente diferente do que a maioria das pessoas estão vivendo. Só que o jogo não é para fazer isso para ser diferente das outras pessoas. O jogo é fazer isso e entender. Você só tem um tiro, você só tem uma vida, você tem que fazer da sua vida uma obra de arte. Fazer o melhor que você pode, com o recurso que você tem, e se lapidar o tempo todo. Só que se eu perco o foco do que é que eu tenho que me lapidar, eu não estou olhando o tempo todo para aquela bela escultura que eu estou criando, aquele belo quadro que eu estou pintando, que é a nossa vida. Então a vida é porque é a vida digna de um herói, de uma heroína. É a vida que não vai ser te dada, você precisa tomar ela, você precisa construir ela. E essa área vai ser construída em cinco pilares. A primeira área que está intimamente ligada a serviço. Essa primeira área tem a ver com trabalho, tem a ver com serviço. Porque quando eu digo trabalho, muitas vezes a pessoa associa a carreira. E não, muitas vezes uma mulher tomou a decisão de ser mãe. Isso é tão ou mais importante do que construir uma empresa. Educar um filho, treinar um filho, é muito mais importante do que construir um negócio. Sabe o que é mais importante do que construir uma vida? Então, quando eu falo trabalho, muitas vezes a pessoa pensa que é só carreira, empreendimento e não. E é o serviço. Então, a primeira área é trabalho. É se perguntar como é que eu faço para crescer e melhorar todo mês para o resto da minha vida em relação ao meu trabalho. Um kaizen infinito ali. Segunda área é prosperidade financeira. Que ela vai ser reflexo da primeira. Então a minha relação com dinheiro. Eu preciso ver o dinheiro fluindo para mim e indo para onde precisa ir. Então dinheiro é o segundo elemento. O terceiro elemento é relacionamento amoroso e familiar. Relacionamento amoroso e familiar. Principalmente relacionamento amoroso. Porque o núcleo da família é o casal. E se o casal está bem, os filhos são bem criados, são bem nutridos. Então essa é uma outra área importante. Quarta área é saúde e energia. Saúde e energia. E aí tem a ver com longevidade, tem a ver com sono, tem a ver com alimentação, treino, enfim. E a última parte que é a espiritualidade, a sua relação com Deus, a sua relação com Cristo. Então essas cinco áreas, se a pessoa faz um orai e vigiai em relação a isso, se ela começa a falar, beleza, eu vou fazer um exame de consciência todo domingo à noite quando eu for dormir. Domingo à noite eu paro, me pergunto, o que eu fiz essa semana para poder melhorar o meu trabalho? Aí você chega à conclusão, cara, não fiz nada, só fiquei correndo atrás do rabo, não estou estudando nada, não estou melhorando. Poxa vida, tem que melhorar isso. Tá? Beleza, o que eu fiz em relação à gestão do meu dinheiro? Poxa, de novo eu não olhei para a minha planilha financeira, de novo eu não procurei estartar uma nova fonte de renda, de novo eu estou fugindo disso. E você faz um exame de consciência em todas essas áreas e você faz micro ajustes. O milagre não está na gigantesca decisão que a pessoa toma, está no micro ajuste. É um ajustezinho que a pessoa faz em relação ao trabalho, um ajustezinho que ela faz, porque é um jogo de 0,1% toda semana, é um jogo exponencial que vai... De ajuste infinito. De ajuste infinito. Então, tem como melhorar o seu relacionamento com a Fabi? Você vai me falar que tem. E aí quando estiver nesse outro estágio, tem como melhorar? Tem. Tem, é infinito. É infinito, é uma busca infinita. Mas é uma busca infinita que muitas vezes a pessoa fica achando que é o seguinte, ah, então, se eu levei a pessoa para viajar para um lugar, eu tenho que levar para um lugar mais caro. Não é sobre isso, é sobre ser melhor, é sobre ser mais profundo, é sobre ter mais envolvimento, é se questionar. Tem muita gente que... Você tem muito empreendedor que te acompanha. Aí o cara se acostumou a tirar uma semana de folga, uma semana de férias, entre Natal e Ano Novo. É o novo escravo, esse cara. Se ele tira uma semana de férias, então, Natal e Ano Novo, e não é que ele tira porque ele quer tirar, ele tira porque tudo para. Porque se dependesse dele, ele seguia. Então, esse cara tem ali uma semana de intervalo. Então, como é que eu posso melhorar essa área da minha vida? Não aceitar o medíocre. Pô, uma semana só, minha família precisa de mim, minha esposa precisa de mim, a gente tem que estar mais junto. Cara, próximo ano eu vou tirar 15 dias de férias. Próximo ano eu vou tirar 18 dias de férias. Ano passado eu e a Karina tiramos 74 dias. Esse ano a gente tem que bater pelo menos 74. Só que é um puta trabalho porque a empresa está crescendo. Então, vai exigindo que eu desenvolva competências que eu não tenho. Como é que eu faço o negócio crescer, treinar liderança, a gente estava falando, então, desafio de treinar liderança, formar time e tal, e mesmo assim preservar esses dias de descanso, esses dias de férias. E aí eu tenho que desenvolver competências e habilidades que eu não tinha até então. Então, a construção de uma vida épica é olhar para a tua vida e crescer, prosperar em todas essas áreas. E aí, não é difícil. eu preciso olhar para as minhas competências que me faltam no meu trabalho. Eu preciso olhar para o que me falta e o que me sabota no meu dinheiro. Eu preciso olhar para o meu relacionamento e ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, com meus filhos. Preciso tirar pequenas viagens para fazer. Pô, para um hotelzinho ali de final de semana ali, um negocinho que é barato, não é uma coisa de outro mundo, não. Sorvete na praça com seus filhos, sei lá. Saúde. Eu preciso começar a fazer o jiu-jitsu. Eu preciso começar a correr, você corre pra caramba e tal. Preciso tirar uma hora por dia para poder fazer isso. Espiritualidade. para poder me relacionar com espiritualidade, aprofundar o estudo. Eu preciso tirar o domingo. Se eu sou católico para ir na missa, se eu sou evangélico para ir no culto, não importa. Se eu vou fazendo essas pequenas coisas, eu colho um resultado gigantesco, gigantesco, num prazo relativamente curto. E o que é um prazo curto? Prazo curto, pra mim, é um prazo de um ano. Preciso é um prazo curto. As pessoas podem estar ouvindo e falando, não, prazo curto é um mês. Eu falo, cara, nada acontece em um mês. Eu anotei isso aqui que você falou. O quê? Enquanto no começo, você falou uma década numa coisa que, assim, tá logo ali. E eu gosto disso. Eu acredito que é muito mais fácil você setar a expectativa do que conter frustração. A expectativa mal gerenciada é a raiz de todos os males das infelicidades das pessoas. Toda expectativa mal gerenciada. E quando você já fala pra um cara que tá ouvindo aqui é 10 anos, você já tá levando a expectativa dele e você diz assim, não vai ser do dia pra noite. Então, mas sabe o que acontece? Tem gente que quando fala uma década, em evento presencial meu, ou no Protagon, enfim, quando eu falo sobre o jogo de desenvolver uma mentalidade de progresso, igual a Carol Dweck fala no livro Mindset, né? Saída mentalidade fixa e mentalidade de progresso. Quando eu falo que é um jogo de uma década... Eu gosto, tá? Mas muita gente ri. E eu conto a história de quando eu fui começar o Jiu-Jitsu. Porque eu tinha uma mentalidade muito fixa. Eu sou bom nisso, sou ruim naquilo e acabou. Não vou fazer aquilo, porque eu sou ruim e tal, ficava no meu quadradinho. E aí eu ficava o tempo todo tentando tirar o máximo daquele quadradinho que eu tinha conforto. Que eu não queria me frustrar e tal, tal, tal. E eu comecei a perceber que eu comecei a ter certo êxito, mas eu comecei a perceber que eu estava extremamente acomodado. Então a gente já faz isso, faz lançamento de oito dígitos, faz perpétuo de tantos milhões por mês, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, mas... Sabe quando você percebe assim, cara, eu preciso dominar alguma coisa nova. Eu preciso ir para um lugar onde eu seja realmente um faixa branca. E aí foi a época que eu mudei para o Rio de Janeiro, pô, Ipanema, berço do jiu-jitsu no mundo. Eu sou fã de UFC desde sempre. Falei, cara, eu precisava aumentar a minha energia masculina, ter um momento com outros homens e tal. Falei, pô, vamos começar o jiu-jitsu. E eu comecei. E foi muito frustrante quando eu comecei. Porque minha prima... Ah, cara, você já fez arte marcial. Você fez judô, parece, você me falou, não sei. Eu fiz 3 anos. Então, mas aí quando você chega lá, você descobre que você não tem a menor ideia de como lidar com o seu corpo. Você não tem a menor ideia de como desequilibrar uma outra pessoa. Você não sabe o que fazer com o seu corpo. e se você está ouvindo, talvez você fale, não, eu sei o que fazer com o meu corpo. Me escuta, você não sabe. Você não tem a menor ideia de como funciona quando duas pessoas estão engajadas ali para uma conseguir raspar a outra, submeter a outra, dominar a outra, né? E aí, quando eu fui lá, terminei a primeira lá, eu falei, caramba, não tenho a menor ideia de como fazer isso. E fui, pô, já musculação 10 anos. Nessa época eu estava com 105 quilos, enorme e tal. Falei, cara... E eu pensei, eu vou desistir disso aqui, não dá, não é para mim. Não é para mim. Só que eu voltei e falei, cara, minha mentalidade fixa é me aguçando aqui, querendo que eu fique num quadradinho. Eu voltei no outro dia e o meu mestre, ah, você voltou? Né? Falei, voltei. Falei, vamos lá. O que é alta performance nesse negócio? Onde é que ir? Vamos botar um marco aqui. Então, eu já defini, eu preciso chegar a algum lugar. Eu falei, olha, o ápice disso daqui, só que é a metade da jornada, mas é o ápice, né, que as pessoas comumente conhecem, é a faixa preta. É você chegar na faixa preta. Depois disso, começa uma outra jornada que você segue mais uma outra jornada ali durante 20, 30 anos, que é a faixa coral, que é uma faixa, que é uma outra coisa, né? Então, a faixa preta. E eu falei, ótimo, quanto tempo para chegar lá? Ele falou, de 8 a 10 anos. Quando eu conto isso em evento, as pessoas riem, porque as pessoas riem e elas falam assim, ah, há muito tempo. Aí eu falei, deu, feito. Aí eu falei, agora me dá a rotina, o que eu tenho que fazer para que em 8 anos ou 10 anos eu consiga chegar na faixa preta? Ele falou, quatro vezes por semana. Se você vier quatro vezes por semana e se empenhar nessas quatro vezes por semana em 8 anos, 10 anos, no máximo você é um ótimo faixa preta. Eu falei, fechado. Eu dou conta dessa rotina. Então, eu dou conta da rotina para chegar no fim. Porque eu preciso saber qual é a rotina para saber se eu estou disposto a pagar o preço. Se esse cara me falasse ação sete vezes por semana, eu ia falar, cara, não estou disposto a pagar esse preço. Eu tenho evento, o protagonista, eu tenho viagem, eu não estou disposto a pagar o preço. Ele falou quatro, eu falei, esse preço eu dou conta de pagar. Por exemplo, você já teve abdômen super trincado? Eu não sei como é que está aí, mas... Vou melhorar. Vou dar uma melhorada. Bom, por um podcast onde Caio Carneiro fará o podcast sacado. Que isso? Melhorarei, melhorarei, melhorarei. Então, mas aí, por exemplo, você sabe o preço que é ter o abdômen trincado. Você quer pagar esse preço hoje? Eu gosto dessa sua correlação de entender, você tem que entender o prêmio, fazer essa correlação com o preço, porque a pior coisa é quando você paga um preço que o prêmio não vale. Ou você está em desarmonia com... Aí é uma vida infantilizada. Você quer o prêmio, mas não quer o preço. Então, eu gosto dessa... Gostei. Então, mas você está disposto a pagar esse preço? Eu não estou. Eu não estou disposto. Aí eu vou ter que reduzir vinho, eu gosto de tomar meu vinhozinho duas vezes por semana, eu não vou poder comer no restaurante duas vezes por semana, eu não estou afim de pagar esse preço. Então, essa consciência é importante. Mas jiu-jitsu, eu falei, quatro vezes por semana, feito. E as pessoas riem quando eu falo isso, porque elas falam, hahaha, uma década ou oito anos. Só que essa história já passaram-se quatro anos e meio. Eu sou faixa roxa, dois graus. Eu estou no meio da jornada. Então, mais três anos, três anos e meio, eu chego na faixa preta. E quando eu falo isso, as pessoas estão assim, caramba, está perto agora a faixa preta. Só que as pessoas, elas rechaçam o processo de alguma coisa que vai durar um tempo, como, por exemplo, cinco, seis, sete anos. Porque está tendo essa disfunção do que é rápido. Porque acho que as redes sociais, a internet fez o processo se tornar completamente disfuncional. Eu posto uma coisa, atualizo e já quero ver curtida. Eu posto e já vejo se tem comentário. É instantâneo. E rápido é diferente de instantâneo. Então, para mim, um ano é rápido, sabe? Para mim, um processo de médio prazo é um processo de cinco a dez anos. Longo prazo, estamos falando de mais de dez anos. Mas pessoas não. Longo prazo, para muitas pessoas, é um ano. E essa disfunção, ela é complicada.